Olá, sou Marcos Alexandre, presidente da M&M Embalagens. Nossa missão é embalar o seu produto de forma que o seu cliente o receba com satisfação numa embalagem segura e com design diferenciado. Utilizando as nossas embalagens, o seu cliente fará muito mais negócios com você e será um imenso prazer continuar tendo você como nosso cliente. Nossas embalagens são completamente personalizadas. Quem nos conhece sabe que somos diferentes e não apenas mais uma empresa no mercado. Para quem não nos conhece ainda, essa é a grande novidade. Somos diferentes. Então, venha nos conhecer. Aqui nós respeitamos o nosso cliente. A melhor forma de construir uma marca não é falar demais, mas é cumprir aquilo que se promete. mais um cliente. E aí E aí